É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Estamos aqui no Palácio Peratili, posse do ex-governador Ranolfo Vieira como presidente do BRDE, o diretor do BRDE, prestigiando esse evento, chancelando esse evento, a presença do Leonardo Buzato. Diretor, uma mensagem para o Ranolfo, que tem dupla missão Uma de fomentar a economia da região sul E a segunda, que talvez maior do que a primeira, fazer parte da história da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul Sim, primeiro desejar muito sucesso aqui para o Ranolfo, nosso ex-governador Assumindo a presidência do BRDE, num momento talvez mais relevante da nossa história O BRDE já tem esse papel de fomentar o desenvolvimento da região sul Nós vamos ter agora um mandato de um ano e quatro meses para o Rio Grande do Sul Em que não só fomentar o desenvolvimento, que já é o papel do BRDE, mas ajudar nessa reconstrução Tão importante após o desastre aqui das enchentes O BRDE vai ter um papel fundamental O presidente agora, o presidente Ranolfo, ex-governador, tem total capacidade de articulação Inclusive junto ao governo federal, para tentar melhorar os nossos pleitos E o alinhamento com o governador Eduardo Leite, que é um alinhamento já aqui recentemente histórico Exatamente, a liturgia Talvez nós não tenhamos um melhor momento para assumir a presidência Nada contra os outros estados, mas a gente sabe que a gente conhece a dor quando o calo aperta E quem está aqui é que está vivendo esse momento tão difícil Então acho que tenho certeza que o Ranolfo vai desempenhar esse papel brilhantemente E vai ajudar a reconstruir o nosso estado nesse próximo mandato, que é de um ano e quatro meses do BRDE Que o universo conspire a favor do Rio Grande do Sul Muito precisamos, muito obrigado